Gente, vou passar uma coisa aqui pra vocês. Comigo meu acabou de passar, e é assim, quando você recebeu esse teste, você já tem que lá o prazer pra testar, ver se tá dando bom, aproveitar e não sair mais da casa até enquanto ela pagar, né? Ele falou que essa plataforma é nova, não é tão nova, mas é nova, já tem pelo menos aí uma semana que ela foi lançada, ainda tá pagando muito. Então é isso, né? Chegou, lançou, chegou primeiro tomar a golinha. Vamos ver, ele vai passar aqui agora pra mim, ele já passou, vou fazer o teste aqui agora. Vou entrar aqui agora no Dragon, ok? Seguinte, vamos colocar aqui o valorzinho mínimo de 40 pra dar uma aquecidinha, 10, né? Lá do automático. E uma turma pra ser um pouquinho mais rápido. Vamos ver. Lembrando, gente, quando começa a pagar assim, bem de pouquinho, é porque vai pagar mais aí, ó. Já tá pagando. Bom sinal. Bom sinal. Beleza. Quanto mais você coloca a badge, mas você ganha, né? Então é aquilo. Vou colocar agora 30, tá? Pagou um pouquinho de primeira, coloca 30, modo automático, e coloca um pouco maior a badge. Peraí. Aqui, ó. Vou colocar de 1 em 20. Beleza? Tá pagando, então. Presta atenção. Vai pagar mais ainda? Vou fazer um teste rapidão, só pra apresentar. Olha. Essa plataforma nova, pagante, tá no primeiro comentário, olha só. 10 vezes. Já pagou. Já era. Já deu bom. Tá no primeiro comentário, galera, fixado. É aquilo. Fez o cadastro, faz o seu depósito mínimo ali. Pode ser de 30, gente. O segredo é esse. Não precisa ser tanta coisa assim. 30 minutos, já consegue ganhar uns 300 reais. Vamos lá. Ainda terminou. Chegou a estratégia, já tem que fazer logo, já tem que apresentar, já tem que cadastrar, jogar, entendeu? De qualquer forma aí, você colocando o mínimo 30, você já consegue ganhar, ela entende que você tá ali pra jogar mesmo, ok? Não tá de brincadeira. Pronto. Pagou um pouquinho. Tá topo. Já tá pagando, gente. Beleza. Pra mim, já tá aprovadíssimo. Gente, tá massa, tá massa. É isso aí, gente. Olha, eu vou começar a jogar só nessa casa agora, imediatamente. Ele já tava falando, tá tirando super ganhos aí. Como eu já bati minha meta, eu já não vou arriscar tanto aqui, beleza? Não vou arriscar tanto. mas ele fez super mega ganho hoje que eu pirei. É isso, gente. Só joga nessa casa, galera. Mais uma vez falando, tá na descrição do vídeo, tá no primeiro comentário fixado, entra lá, vê se cadastro, ganha muito, galera. Uma boa sorte pra vocês, jogue com responsabilidade, e valeu. Um beijo. Tchau. Tchau.